Pica-pau em jogo de golfe, versão brasileira Herbert Richards, golfe country clube, torneio entre sócios, um título vitalício grátis para quem vencer amanhã, maravilha, oba, está pra mim. Alô? Ah, uma quente amanhã? Ah, é bom demais. É melhor eu ensaiar a minha tuba. Eu vou treinar um pouquinho. Pode me dizer, seu safado, o que está havendo aqui? Queira desculpar, vizinho. Eu vou treinar em outra área. Tenho que cobrir pelo menos 300 jardas amanhã. Quero saber até onde esta bola voa. Ah! 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 Quer que já num dueto, pois que seja? Mas quem diria? Será um treino perfeito? Agora! Pica-pau! Parece que algumas bolas caíram aí! O que caiu no meu quintal fica no meu quintal! Ah, por favor! Seja bonzinho e me devolva! Já disse que não! Está bem! Seria esperar muito de você, não é? Está certo! Esperar o quê? Esperar que soprasse o bastante para me devolver as bolas! Ah, é? Me aguarde! Ora, quem diria! Você tem realmente muito fôlego! Ah, é melhor eu tirar uma sonheca para jogar bem amanhã! Ah! 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 Passou perto! Ah! Ai! Este pica-pau vai fazer o que um pica-pau deve fazer É o Sol Hans von Silencio, maior tocador de tuba da história Estava por perto quando vi você tocar Oh maestro, vi falar disso grande Silencio! O que falta em você é? Silencio! Você precisa ser bom aponto da plateia Cair no sono enquanto ouve você, já? Já, já, já Shhh! 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 Pssssを Shhh! E aí, é que há uns fome? Pequepau! Ai! Errou! Como está? Eu espero que eu vou dar as mãos em você! Ah! Será que eu vou dormir agora? Ai, que sono! Ai! Está na hora do jogo! Merdei! Merdei! Bola no buraco! E agora? Merdei! Pica-pau! Bela jogada! Bela jogada! Temos um novo sócio vitalício, o Pica-pau! Como? Não! Não! De repente, uma criatura surge e surpreende Zexobar. Ele a surpreende com seu rifle de plasma, mas logo acaba a munição. Então, Zexobar carrega todas as armas da nave intergaláctica. Prepare-se para a invasão noturna! O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres! Quer ajudar? Ai! Não! Só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal! Tá legal! Deixa com a gente! Tchau, senhor! Ai! Essa não! Ai, desculpa, Tio Pica-pau! Estamos vigiando Zex! Boa noite pra vocês! Boa noite pra vocês! Só me incomodem se realmente virem um ET... ET... Ah! Esses guris! Ai, meu Deus! O que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento! É um ET exatamente como este! Sem dúvida! Aos seus postos! Poguete espacial pronto pro lançamento! Aaaaaaah! Que negócios? Paras! Nossa! Pica-pau os viz! Poguete espacial pronto pro lançamento! Poguete espacial. Poguete espacial. Ah! Ué! Você não é um ET! Ah, não! Eu sou o Zeca... Ah... Ah... Zeca o Voador! É isso! Eu e Zeca Zobar fizemos curso de pilotagem juntos nos velhos tempos! Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho! Bom... Vim em uma missão muito perigosa! Combater um ET escondido nesta casa velha! Só vai sair na próxima edição ou talvez no jornal de amanhã! Podem crer! Se ajudarmos Zeca o Voador poderemos sair na próxima revista! Pra onde ele foi? Ah! O ET! Zeca! Pensamos que fosse um ET! Não! Não! Olha... Talvez possam me ajudar! Essas criaturazinha especial usam um... Um gel especial intergaláctico para ficarem invisíveis! O que precisam fazer para neutralizar a frequência de invisibilidade É juntar todos os rádios e TVs no canto noroeste da casa Ou seja, aqui na porta dos fornos Tá bem! Dá-lhe Zeca o Voador! É... Para a eternidade e a lei! É... Nothead! Os ATÉs não gostam de se esconder sob camas em locais escuros? É! Vamos criar uma armadilha! Depois pegamos os rádios e as TVs! Perfeito! Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários! E como o safado do pica-pau não esconde os seus bens sob o colchão Às vezes o meu trabalho é uma moleza Beleza! Infeliz! ET! Pega ele! Pegamos! É o Zeca! É! E parece estar mal! Seca! Seca! Eu acho que o ET deve ter assumido o corpo dele! Foi por pouco! Não é Zeca? Bom trabalho! Agora só falta se afastarem de mim! Fiquem longe de mim! Tomem! Tomem! Peguem! Peguem mais isso! E tentem se ocupar! Tornem-se os maiores exterminadores de atendimento do mundo! Tomem! 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 Keja! Oi! Tio Pica-Pau! Acordou tarde né? Por favor meu amigo! Precisa me ajudar! Eu só queria assaltar sua casa de modo pacifico! Quer dizer... Você não é amigo de Zec Zobar? O ladrão não devia passar pelo que eu fui obrigado a passar. Eu só vim roubar e a molecada não me deixou ouviria mais ou menos. Viram, crianças? Eu disse que não havia até coisa nenhuma. Agora vamos tentar dormir. Tira o pica-pau! Puxa vida! Better go home group! É isso aí! É aqui mesmo! Armazém do Abutre Um otário, quer dizer, um cliente. Bem-vindo ao armazém do Urubu, onde o lema é Se estiver duro, vá comprar na esquina, moro? O que deseja, amigo? Eu preciso de ferramentas para garimpar ouro! Garimpar ouro, é? É! Meu tataravô era escocês e legítimo! O maior garimpeiro de toda a história! E eu tenho um mapa secreto! Então precisa de um guia. Alguém bastante esperto que saiba usar uma lamparina e não o deixe virar comida de urso. Já venho todo equipado. Fechado! Já que vou ser o guia, talvez eu deva dar uma olhada nesse mapinha. Desculpe! É ultra secreto! Com todo esse esforço, eu fiquei suado e fedoreto. Tá na hora do banho! Agora eu boto as mãos naquele mapa. Meu vovôzinho, meu vovôzinho, meu vovôzinho a garimpar! Deu pra mim o mapa secreto, mas mandou eu não mostrar! Que otário, que otário, que otário, pica-pau! Vou nadar sem ele ver roubar o mapa desse animal! Minha nossa! Minha nossa! Eu ganhei mais duas mãos! Ei! O que você pede de fazer aí, seu urso? Ah! Desculpe encomendá-lo! Fique à vontade! Parece um urso muito ocupado. Lugares pra ir, né? Pessoas pra comer. Eu não vou encomodar o senhor. Agora é a minha chance de pegar o mapa e resolver logo o caso. Deixe o mapa comigo! Oh, Cacilda. Mas eu preciso ver pra saber o que eu vou roubar. É, quer dizer, vamos enfrentar. Nós precisamos seguir o curso do rio. Maravilha. Então eu vou... Ah! Gazetada! Se ele cair na cachoeira, eu perco aquele mapa. Consegui! Senhor guia! Tchau, tchau! A cachoeira não é tão má. O que mata mesmo é a queda. Ai, velhinha! Um bom guia, cê vai na frente. O segredo para atravessar a ponte de corda é não levar peso. Valeu, meu bom. Pode jogar as minhas tralhas. Agora joga as suas tralhas. Agora joga as suas tralhas. Agora eu vou subir e fincar estes grampos para você É o meu sinal, pode subir, tá? Melhor que eu, sou eu Senhor Urubu! Dancei Ouro-pureque Parece que afinal eu passei a perna naquele picapão Onde será que está o... A mina do meu avô E é toda minha Uh, ouro! Eu estou rico! Uh, como é que eu vou levar todo esse ouro daqui? Aí, esse ouro é meu e eu vou levar ele comigo, Moro Você venceu, Senhor Urubu, você venceu Por favor, por favor, faça o que fizer Não me ponha nesta jaula Por favor, Senhor Urubu, não me deixe aqui Até mais, otário Para a superfície, subindo A mina do picapau escoci Curubu, meu bom rapaz, por que demora? Mas eu, eu, você Obrigado pelo favor Mas daqui eu assumo Não vão embora Eu volto já com outro desenho Pica-pau em O Gênio da Lâmpada Versão Brasileira Herbert Richers Água, água Preciso de água para o meu carro Hum, acho que terei que ir até a cidade Mas como vou trazer água até aqui? Ah! Perfeito Você libertou o grande gênio da Lâmpada Um gênio? Agora realizarei três desejos Uhul! Mas me reservo o direito de mudar, alterar ou determinar a natureza, conteúdo ou qualidade de tais desejos Assine ali, rubrique ali, carimbe ali, preenche os espaços e não deixe nenhuma limba Eu sei onde quiser E o meu primeiro desejo é um pouco de água para mim e para o meu carrinho ali voltar para a estrada Ah, depois eu pensarei nos outros desejos, Gênio Hum, este simples copo de água não é o bastante para o cargo de meu amo Ei, qual é o problema? Hum, pelo que sei, a água de meu amo deve ser pura Muito pura Tem de ser a água mais pura deste mundo De um fio de um fio de sueco Talvez até... Já chega, é o pior gênio que eu já vi Se eu fosse um gênio, mostraria a você como é que se faz Minha nossa, eu desperdiciei um desejo Mas, em compensação, este palácio tem tudo o que eu poderia querer E sabe, certos caras não conseguem ficar longe de um harém Pois, muito bem, Pica-Pau Ótimo, eu farei três desejos, certo? Seria trabalho demais para mim, meu amigo Passa para cá Ah, isso aqui é vida Isso aqui é vida Eu esfreguei a lâmpada, eu quero meus desejos Eu esfreguei a lâmpada, quero os meus desejos Só pense em você, não é verdade? Pois bem, eu lhe darei tudo o que seu coração quiser Eu desejo cego novo, eu Quer dizer que quero uma plástica Quero pelos na cabeça, perder esta barriga e ser o manda-chuva do reino Seu desejo é uma ordem Na cabeça peluda Não tem mais barriga E agora, como você pediu, você manda-chuva Oh, Pica-Pau Eu te pego E meu Pica-Pau Como vou achar minha roupa da mágica Ah, já sei De novo não O que foi? Outro desejo? Ah, eu desejo Uma casa com três andares Ah, ótimo Como nas histórias infantis, realizei um sonho Ah, já que gosta muito de histórias Vamos à primeira Cachinhos de ouro Experimente a cadeira confortável Não, macia demais Não, confortável demais Mas quem diria, agora sim Que tal um pudim? Não, quente demais Fim demais Perfeito Oração Madeira Está gostando? Mentiroso Presta atenção, Pinocchio O único perigo para os bonecos de madeira no mundo real é o... Pica-Pau E agora a terceira história O porquinho fez uma casa que não resiste ao neto Oh, não Ah, agora o merecido descanso Ei, onde é que foi parar a minha lâmpada mangana? Pica-Pau Ei, me dá isso aqui Quero ser hora do meu terceiro desejo Eu desejo voltar a ser gênio Mas falta um desejo para mim Eu quero voltar a ser gênio Não, eu quero ser um gênio Não, eu quero ser um gênio Não, eu quero ser um gênio Eu, eu, eu Winnie fica pau em A Rainha do Nilo Diz a lenda que o bobo da corte do rei Tuti, Abdu mão leve, roubou uma fortuna de Tuti e escondeu em sua própria tumba a armadilha Que ficou perdida por séculos, dizem que ostenta a maldição do riso, que reduz quem quer que tente roubar o tesouro em tolo risonho O Egito é tão fascinante, se eu fosse arqueóloga, aposto que acharia a tumba perdida e ficaria mundialmente famosa Ai, minha última moeda Ai, 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 achei a pedra hieroglífica que indica o local da tumba perdida e seu tesouro Mas quando será que vem um especialista para me ajudar na tradução, hã? O que está fazendo? Que tipo de especialista é você? Perdi cinco longos anos escavando aqui Cinco anos? Não é pra menos, olha pá, que andou usando Olha só, como iria remover toda a areia O processo está invertido, deveria sugar a areia Não é possível, como foi que achou tão de paz? Ah, eu sabia onde encontrar Ah, professor, ele é o bobo da corte? Sim, abdão Não me chame assim, ouviu? Não, abdão Foi o que eu perguntei, era o bobo da corte? Era o bobo da corte E é verdade? O que ele tem? Exato, era o bobo da corte Eu não tenho tempo para isso, eu preciso explorar a tumba Hum, explorar a tumba Esta é a minha expedição, eu indico o caminho e o que eu achar será meu, está certo? Está certo Professor, cuidado, todo mundo sabe que as pirâmides contém armadilhas E não se esqueça da maldição do riso Armadilhas, maldições, tudo para enganar turista Professor, 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 está tudo bem Ai, que interessante, a chance de decifrar aeroglifos de verdade Hum, na antiguidade cada desenho contava uma história Sim, como onde está o tesouro? O bobo da corte conhecia todo tipo de piada, deixa eu ver Por que a galinha cruzou a rua? Para chegar ao outro lado Ah, mas essa é a piada mais velha do mundo Hum, é especialista, o tesouro deve estar apanhado ali Ou talvez esteja nesta direção Ou talvez esteja lá em cima Procesa de morder Não, 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 não Emergência, emergência A minha expedição foi amaldiçoada por uma búbia Madi, socorro Hum, não, espera aí Apertar portão tesouro Ah, caramba Se houver um tesouro, tem de estar ali Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Achei o tesouro Ah 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 No primeiro dia com o arqueóloga, eu encontrei o tesouro. Primeiro dia? Não, não. Este é o trabalho de uma vida. A minha meta arqueológica. O tesouro de Abdu, mão leve, é meu. Torpas na cara, chocos a valer, piranha, tarpos afiados e uma múmia. Por que a galinha cruza a rua? Para chegar a esta descoberta. Sim, fez bem em nos chamar. Este cara é louco. Não, 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 não percebeu, não, 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 não. Deve ser a maldição do riso. Eu tentei avisá-lo. Calendário Que legal! Meu dia preferido do ano! O dia de homenagem é a gaita de fole! Lembrem-se, amantes da culinária, os suflês são coisinhas frágeis, precisam de um ambiente calmo, sereno ou podem solar. Pica-pau! Já sei! Vou fazer uma festa para homenagear a gaita de fole! Do tipo que os escoceses jamais viram! Pica-pau! Nem pense nisso! Seu contrato de aluguel aqui proíbe festas! São barulhentas! Eu estou tentando fazer um suflê, o que exige silêncio! Nada de festas! Como é que eu vou dar uma festa com uma chata como a Minnie por perto? Às vezes, para vencer alguém, tem que se juntar a ele! Inspetor decimeor! Fiscal de ruídos! Fiscal de ruídos? Somos filiados a CIA, FBI, OEU, a CUT, CGT e outras agências governamentais não abreviadas! Hum... é do governo! Correto, senhora! Vai alertar o pica-pau! Esse maldito tem uma ficha enorme! Preciso da sua ajuda para calar o barulhento de uma vez por todas! Farei o que for preciso, inspetor! Observarei como um falcão! Para pegá-lo no ato! Depois de grelhá-lo como um bife! Gosto do seu jeito! Talvez quando tudo acabar, de repente... Inspetor! Fique aqui de olho nele, dia e noite! Não deixe seu posto, não importa o que veja, dona! Relate tudo para mim amanhã, está claro? Afirmativo, inspetor! Hora da festa! Vigiar é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo! Central de festas, contrate a banda Os Cupins e me mande a maior tenda que tiverem! Central de festas... Dois, três, quatro! Legal! Trouxe a tenda? Malandro! Que tenda é essa aí? A casa de magueira que me alugou tem cupins! Cupins raros! São músicos! E esta tenda para livrar dos cupins me custou quinhentas pratas! Dois, três, quatro! Talvez deva passar o dia fora, até que os cupins tenham debandado! Cupins músicos! Ah! Aí tem coisa, eu sei! E eu vou descobrir o que é! Ele é um moço duro de roer! Não desiste nunca! Ai! Oh, inspetor! Que prazer vê-lo! Temos que entrar naquela tenda! Bem pensado, vamos lá! Siga a corrente, dobra à esquerda na avenida, faça uma curva em seguida, dobra à direita na primeira e soma pelo elevador do pica-pau, entendeu? Ótimo, muito bem, agora vá! Sim, senhor! Fale! Mas que arroto fajuto! Eu vou mostrar como é que é. Agora é a minha vez. A Minnie voltou! Ora, ora, ora! Eu proponho não darmos mais trégua ao pica-pau, senhorita Minnie. Quer dizer... Sim, vamos agir, mas desta vez é pra valer. Mas, inspetor Decibel, eu jamais decidi para quedas. Há duas normas. Faça isso. Não faça isso. Entendeu? Ótimo. Descerá pela chave na que nem um papai no evo. Agora, Feliz Natal. Ah! Agora eu te pego, pica-pau! Hã? Quando eu puser as mãos naquele animal festeiro... Pica-pau! Cara, sinistro aí. Dois, três, quatro. Dia de homenagem à gaita de fole. Um dia que faz expulsir o orgulho dos meus conterrâneos. Isso! Não vão embora, eu volto já com outro desenho Oh, mordomo de quintal, mais limonada, por favor Hum, que delícia O que? Que absurdo Saiba que a loja de animais não fará negócios comigo a este preço Agora, quem poderá tomar conta do meu bichinho enquanto voa ao centro da cidade? Ahá, perfeito Pica-pau! Tia Rita Mini, eu sei que eu atrasei o aluguel Faremos um acordo, pica-pau, cuide do meu cãozinho esta tarde e esquecerei o atraso no aluguel Cãozinho? Ih, é ruim, não tô nem aí Não me fosse citar o artigo 64, parágrafo primeiro, inciso terceiro do contrato O pica-pau cuidará do cãozinho da senhoria sempre que ela exigir Do contrário, será despejado sem qualquer direito a chiar Ah! É fácil o que quiser, não alimente meu querido cãozinho Tadinho, ele é muito frágil Ele não come nada entre as refeições Ah! E aí O que é aí Ai! Ah! 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 Ai! Uh! 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 Ah! Ah! Ai! Odeio esse bicho! Ah! Oh! O que temos aqui? O novo cãozinho da senhorita Minnie? Então vem visitar seu tio Leôncio, não? Leôncio, dá ele aqui! A senhorita Minnie me mandou cuidar e disse... Ora, que trabalho está fazendo, Picapá? Bom! Leôncio, presta atenção! Ela irá me despejar se... Ya! Problema, seu Picapá! Quando ela perceber o quanto você é irresponsável, ela despejará você na certa, ouviu? Ah! Tchau, tchau! Tchau! Oh! O cãozinho sabe fazer pracinha, já? Tchau! 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 Está aparecendo um cão sueco saudável Gordo e preparado para o inverno Ai, esse bicho está ficando enorme Olá, vizinho Não, olá digo eu, vizinho Ah, isso deve funcionar Ui, você é novo para essas bandas? Mas que amor de coleguinha você arrumou? Fica pau Essa não Bebezinho, bebezinho Mamãe acaba de chegar Vem, vem correndo para a mamãe São os salvos, senhorita mini Do jeito que o deixou Vem com a mamãe queridinho Sujou Pica pau Agora eu te pego Não, 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 não fui eu Não fui eu, olha lá Foi, foi, foi ele ali Ele não come entre as refeições Claro, senhorita mini Eu alimentei, mas o pica pau É que... Volte aqui, você me paga Ai, isso dói Larga, me solta Ai, ui, 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 ui Winnie, pica pau, hein Luz, câmera, ação Cartas Após os comerciais, voltaremos ao grande filme Detone tudo o que você vir Ai, ser artista deve ser tão excitante Agradeço a todas as pessoas que me concederam este prêmio A minha única mágoa é nunca ter podido trabalhar em um filme classe A Olá, fãs O que acham de uma grande chance de trabalhar em um filme classe A? Dirigido pelo diretor sueco, Leôncio Ai, ai Hollywood precisa de figurantes hoje Eu estou preparada pra fama, senhor Leôncio Hollywood Estúdio cinematográfico Eu rodarei este filme exatamente como está aqui no meu script Eu não achei bom, Leôncio Precisa de algo novo Meu script Oi, eu sou a Winnie pica pau E eu vim pra Desculpa, qual é? Você deu o maior mergulho que eu já vi em Hollywood Parada, um minuto, espera Você tem o jeito de garota autêntica Que está tão, tão em moda hoje em dia Leôncio, eu quero o Winnie pica pau neste filme Ai, não dá pra acreditar, senhor Leôncio Eu vou estrelar o seu filme Ah, já sei Já sei o que é que você vai fazer Nesta cena, a ponte caiu Ela foi destruída pelos bandidos Você fará a mocinha indefesa Ah, senhor Leôncio Por que a mocinha indefesa, que sou eu Não se solta e fica menos indefesa? Assim, ó Eu poderia soltar o freio e me salvar Feio! 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 Tomada doce. Presta atenção. Não faça coisa alguma até eu dizer ação, ação. Entendi. Isto é um ensaio. Soltará o freio ao ouvir ação. Disse ação? Ação. Ainda não era desta vez. Pare, pare, sarra. Você vai gritar ação? Ação. Como diz o método do hino de interpretação? Na dúvida, improvise. Espetacular. Perfeito. Não mudem nada. Leôncio, quero ela falando na próxima cena. Minha grande chance. Obrigada, senhor. Você tem talento, menina. Ah, e vai me matar na certa. Senhor Leôncio, parece que o padeiro, que sou eu, grita quando o bandido chega na cidade. O que devo gritar exatamente? Para o fim da rua agora! Para o fim da rua agora! Assim? Não! Você volta pra lá. Você volta pra lá. Não, não, não. Você volta pra lá! Não, não. Você volta pra lá! Não, não, não. Você volta pra lá! Detone tudo o que vive no Oeste. Sem nascer. Ação! Ah, mas que tipo de heroína? Grita e sai correndo. A Winnie Pica-Pau do Oeste não faz isso. É claro que não! Esta cidade é muito pequena pra nós dois. Pica-Pau, o que está fazendo? Eu não aguento mais. Quem diria? Leôncio sabe atuar. Magnífico! Incrível! Incrível! O Winnie foi a sequência de ação mais excitante desde o filme Detone Tudo Que Vira em Manhattan. Vai ser a estrela de todos os meus filmes. Ah, muito obrigada, senhor. Mas sabe, eu acho que o que eu quero mesmo fazer é dirigir. Assim, Leôncio, mais emoção, mais frustração. Você será o novo vilão, o Leôncio, que os meus fãs adorarão odiar. Diretora Winnie Pica-Pau. Detone Tudo Que Vira no Ártico Tomada 1. Tá legal. Bom trabalho, gente! Essa valeu! Fica-Pau em Tacada Certeira Puxa, que ótimo dia para uma bela partilha! Será fácil! Vou acertar cada buraco neste campo. Computador, me dê um taco! Um de madeira para mim, do jeito que eu gosto. Nutwink, Rootie, vou visitar minha amiga Gertrudes no Green 15. Não se metam em encrencas da minha ausência! Pode deixar, mãe! Bons meninos! Olha o saque! Tem alguém estragando a nossa brincadeira! Um golfista! Vamos lá! Eu conheço um jogo divertido! P pé, roabязa! Mas eu conheço uma tição! É Colin! Eu conheço um jogoządок! Espírito tem o sorte. Contou é criminoso! E tanto de magoara! E tanto de magoezaio! Seu Gostou! É Como Opa! Para! Para! Espera! Espera! Ai! Freios excelentes! Que bom! Vista direta para o Green! Quê? Eu errei! Ei! Que que é isso? Ah! O Edores! Ai! Vem! Voltem aqui! Ah! Que azar! Caio num campo de areia! Ai! Não! Essa não! Devolvam as minhas bolas de golfe! Você quer? Você terá! Você terá uma vez na minha mão? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah! Ei! Eba! Hum! Um excelente trabalho! Hehehehe! 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 Ah! Chega agora! Peguei vocês! Ah! Hehehehe! 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 Tudo bem! Já chega de ser bonzinho! Aperta fundo, Rooty! Ah! 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 Acho que, ao ver, isso vai funcionar! Cuidado aí! Ah! Bem no buraco! Eu acabo de acertar! Hehehehe! Estava tudo tranquilo e eu estava apenas me divertindo quando vocês dois apareceram! Mas nós estávamos apenas brincando, amigão! Sim! Não fizemos nada de mal! Certo! Errado! Mandei vocês não se meterem em encrencas! Desculpe, mãe! É! Desculpe! Foi um mal entendido! É! Pensamos que fosse outra pessoa! Queira desculpar! Nada disso! Agora vocês aprenderão uma lição! Hum! Parece uma reta de 300 jardas até aquele obstáculo de areia! Que taco me recomendam? Ah! Um taco de madeira! Vejamos se lançou a bola por 300 jardas! Bem na mosca! Hehehehe! 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 Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto